Aedes 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 Disse ponte outro dente de Poseidon Eu vou vingar o meu irmão No submundo só arranco manto Os fracos se ajoelham o rei está chegando Lutar não fazia partido Não, 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 não Pra vingá-lo o sangue é derramado A função das suas armas Não tenho nada contra você mas hoje cê tá fudido Ei se eu não tava no mesmo nível Essa força de ataque mas não me fez um dano Prometido não vou ceder para o mero humano Esse é meu bebê como irmão mais velho Eu vou fazer esse mundo cedo ao inferno Só pode haver o inferno Entrei esse torneio Foi por vingança Então perfure até nadar no meu caminho Não vai parar então quem o que fará? A sinfonia de sangue mais uma vez irá tocar Tua vontade é mesmo de impressionar Pode ficar de pé mesmo sabendo que vai acabar A morte do meu irmão será vingada com sangue Enfrentando o rei de todos os homens O rei de combate O rei sempre deve estar preparado para a porra do combate Uma forma de edição Provo que era digno ao enfrentar imperatuades Me passa Não cabe Não vou deixar mais que você me ataque Pelo amor aos meus irmãos tudo sozinho em combate O sangue se junta com a arma em algo novo Não tenho nada contra você que mais vai ser morto O amanhecer é guiado pelo sangue Medo em seu irmão mais velho Por não ir adiante Eu entrei nesse torneio Foi por vingança Então perfure até nadar no meu caminho Não vai parar então quem o que fará? A sinfonia de sangue mais uma vez irá tocar Tua vontade é mesmo de impressionar Pode ficar de pé mesmo sabendo que vai acabar A morte do meu irmão será vingada com sangue Enfrentando o rei de todos os homens Tua vontade é mesmo vez, toque o coração Obrigado meu irmão Eu vou me vingar pelo meu falecido irmão O Deus dos mares pode ser bom